Reprises de filmes e novelas sempre despertam nostalgia, e quando personagens marcantes são interpretados por crianças, é inevitável se questionar por onde elas andam e o que fizeram após a fama. Recentemente fizemos a parte 1 desse vídeo que eu vou colocar aqui nos cards para vocês assistirem caso vocês sintam falta de alguma criança famosa aqui, hein? Então nós hoje vamos mostrar para vocês como estão mais alguns dos atores e atrizes mirins que fizeram muito sucesso no Brasil dos anos 2000. O que será que aconteceu com eles, hein? É, então galera, eu sou o Diogo, e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Ah, me segue lá no Instagram, que é Diogano com 3 horas no final, tá beleza? Então é isso, bora lá! Número 10 – Lucas Ornos Lucas Ornos, mais conhecido pela sua atuação como Caquinho na série de sucesso Sai de Baixo, começou cedo na indústria, e antes mesmo de virar um ícone mirim, participou de inúmeros comerciais televisivos. O jovem de 28 anos, além de já ter morado na Alemanha, também se tornou designer e eventualmente atua. Número 9 – Poliana Aleixo Poliana Aleixo deslanchou a carreira em 2007, atuando na produção da Rede Globo, O Segredo da Princesa Lili, aos 11 anos de idade. Logo em seguida, compôs o elenco de cheias de charme e após uma pausa de 4 anos, recentemente voltou a contracenar na novela Jesus da Rede Record. Número 8 – Karina Ferrari Karina Ferrari ficou conhecida após seu belíssimo trabalho em Caminho das Índias, e novamente ganhou crédito em 2013, quando atuou como Samanta na novela Salve Jorge. Hoje, aos 20 anos de idade, além de atriz, é uma dedicada e incrível dançarina. Número 7 – Renan Ribeiro Você se lembra do Ruivinho Carlito de Alma Gêmea? O Icone Mirim interpretou seu primeiro personagem aos 8 anos de idade e continuou atuando ainda durante algum tempo. A sua última aparição na TV foi em 2013, na novela Gabriela. Renan é músico desde muito jovem e hoje pensa em tocar alguns projetos autorais. Ele contou para a Globo o seguinte, abre aspas, eu estou em um ótimo momento da vida, escrevendo, lendo, penso também em ser diretor, o que muda tudo. Número 6 – Carolina Oliveira Embora tenha atuado em algumas novelas, o maior e mais reconhecido papel de Carolina Oliveira foi na série Hoje é Dia de Maria, pelo qual, aos 11 anos de idade, foi indicada ao Emmy Internacional, consagrando-se a primeira atriz brasileira a ser contemplada com a indicação. O seu último trabalho foi na Rede Record, na novela Apocalipse, em 2017. A atriz tem 24 anos de idade e mais de 600 mil seguidores no Instagram. Número 5 – Matheus Costa Matheus Costa estreou em 2005 nas telinhas, na novela América da Rede Globo, e desde então ficou conhecido pelo personagem que interpretou, o Rick. Além disso, também participou de produções de renome, como Cobras e Lagartos, e da minissérie Chico Xavier, ambas da mesma emissora. Atualmente, o menino se dedica ao teatro. Número 4 – Gabriel Sequeira Estreando em 2007, aos 10 anos de idade como filho de Dalton Vig e margem destina na trama Duas Caras, Gabriel Sequeira não se manteve nos holofotes. No entanto, depois de tanto tempo afastado da TV, o ator contou em uma entrevista que quer voltar as telinhas, abre aspas, agora eu estou mais bem preparado. Gabriel chegou a fazer alguns comerciais e em 2016 iniciou a faculdade de educação física. Número 3 – Ana Rita Serqueira Ana Rita Serqueira é uma daquelas atrizes que, felizmente, nunca deixaram a TV por muito tempo. A menina começou a carreira aos 5 anos de idade na novela O Beijo do Vampiro, em 2003. Mas foi em 2007 que deslanchou e teve grande reconhecimento por seu papel em Eterna Magia. Também interpretou a personagem Flávia em Malhação e participou de Pega Pega em 2017. Número 2 – Gabriel Kaufman Ainda que tenha somente 19 anos, o ator Gabriel Kaufman iniciou sua carreira cedo, atuando desde os 5 anos de idade, quando encantou o público em Páginas da Vida, novela da Rede Globo em 2006. O menino também integrou o elenco de Malhação em 2017 na 24ª temporada do seriado. Número 1 – Cecília Dace Cecília Dace iniciou sua carreira aos 8 anos de idade e ganhou o prêmio Contigo de Melhor Atriz Mirim pelo seu papel de Sandrinha na novela Por Amor. E também quando atuou em O Beijo do Vampiro. A sua última atuação na TV foi em Viver a Vida, novela da Rede Globo que foi ao ar em 2009. Hoje, aos 31 anos, Cecília é uma renomada psicóloga e conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram. Então é isso, galera. Qual dessas crianças interpretou um personagem memorável para você? Há ainda alguma criança que você lembra e não apareceu na lista? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!